Fala galera, bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do trailer de Gabriel Agreste, que lança amanhã. Bom, o trailer se inicia mostrando o Gabriel Agreste de costa olhando para uma janela. Ele está de preto, mas no trailer do Gloob mostra o Shadow Moth fazendo o sentimonstro de Gabriel Agreste. Aí não dá pra saber se esse é o verdadeiro ou o sentimonstro. Por descendo e vemos um monte de máscaras na casa do Gabriel, em um local específico, em uma mesa na sala. E aí caiu um monte de gente entrando na casa, pegando as máscaras e colocando no rosto. Mudo de cena e vemos os amigos de Marinette na escola ajudando ela com algum plano, provavelmente para entrar na casa de Gabriel Agreste. Mudo de cena e vemos várias pessoas entrando na casa dos Agreste, incluindo Félix e sua mãe. A gravata de Gabriel estava torta e mostrando o Miraculous do Pavão. Então ele conserta a gravata, mas Félix vê tudo, inclusive o Miraculous do Pavão. Então conseguimos ver uma cena de Gabriel se escondendo e se transformando em Shadow Moth. Então Shadow Moth faz o sentimonstro do Colecionador, ou melhor dizendo, do Gabriel e provavelmente o Akumatizando. Que começa a perseguir o Félix, mas ele começa a fugir. Kyoko até tenta dar um murro nele, no vilão. Só que ele acaba colocando o caderno na frente, fazendo ela ser capturada. O Colecionador começa a perseguir Félix por Paris, mas Ladybug Cat Noir começa a defendê-lo. O Cat Noir o coloca em suas costas e começa a fugir com ele, enquanto Ladybug luta com o Colecionador. Então Ladybug começa a jogar vários discos para encher o caderno do Colecionador. Mudo de cena e vemos Félix olhando para o quadro de sua tia e o Gabriel pega no flagra falando, Félix? Bom, agora eu vou analisar o trailer do Gloob, que tem poucas coisas de diferente. O trailer começa mostrando o Gabriel falando para o Adrian que vai receber visitas e várias pessoas começam a entrar na casa. Mas antes tem que encostar o dedo no tablet para ver se a digital está lá. E se não tiver, não entra. Até que vimos Marinette entrando lá disfarçado, que nós já vimos no trailer passado, os amigos dela ajudando ela a fazer esse plano. E levando uma caixa, levando uma caixa normal, caixa de entregador, não sei o que. Então a Amelie, que é a irmã da Amelie, acho que é Amelie, alguma coisa assim, chega e dá um abraço em Gabriel. Um abraço muito íntimo. Mudo de cena e vemos todos guardando seus celulares em um local. Provavelmente o Gabriel que mandou para fazer algum plano. Então vemos Félix seguindo o Gabriel. Eu acho que é daquela cena que ele se esconde e se transforme em Shedomorph. E vemos que Gabriel criou um sentimonstro em forma de Gabriel. Mas eu acho que tudo foi plano da Natalie, pois ela estava lá atrás. E o Gabriel não é muito bom em criar planos. E provavelmente ela akumatizou esse sentimonstro. Bom, o trailer teve mais coisas, mas eu contei só o que teve de novo. Gostaram? Deixem nos comentários. E hoje ou amanhã vai começar a nova série do canal. Vai ser de Minecraft. O nome vai ser Dimensional Craft. Vai ser uma série com modos, que vai ter modos de 4 dimensões. Eu vou começar a gravar ela agora, mas não sei que dia sai. Tchau galera, até a próxima.